Botafogo, Botafogo não pode perder de duas decisões, eu amo Botafogo, eu segunda decisão, eu amo Botafogo de boa ação, não pode perder, eu não, sim. Torcedor botafoguense, muito boa noite, olha, Botafogo nos reserva fortes emoções. O Fala Torcedor hoje foi especial com a Val, porque ela é uma menina fantástica, no final de semana, o pai dela, o Odaí, na qual eu deixo um grande abraço, me mandou alguns áudios, me contando um pouquinho da história da Val. A Val é uma botafoguense apaixonada, eu me emocionei com o relato do Odaí. Quando Botafogo perde, ela vai consolar o pai, ela abraça o pai, ela vibra com Botafogo, essa menina é fantástica. O relato do pai foi algo que mexeu comigo no final de semana, eu tenho uma filha também, a Tainá, e eu fiquei totalmente tocado. E hoje, aqui no Fala Torcedor, um beijo especial para a Val do Pet, do Rafa, esse beijo é para você, Val, continua torcendo pelo nosso Botafogo, continue vibrando, continue acreditando, que o melhor ainda está por vir, com certeza. O Odaí, sem palavras, obrigado aí pelo teu depoimento, depois eu quero um outro vídeo da Val, e com certeza, Val, nós não vamos cair não, enquanto a vida há esperança, tá bom, meu amor? Beijo grande para você, torcedor botafoguense, muito boa noite, pensa que acabou? Aí, Val, acabou não, irmão, voltei aqui nos bastidores da arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente, com as notícias do Botafogo. Primeiramente, queremos agradecer a você, seguidor dos bastidores da arquibancada, que participa ativamente no nosso canal. Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Você que não deixou aquele joinha, aquele like campeão, deixe seu like. Antes das notícias do Botafogo, daqui a pouco, às 21 horas, vou estar lá no canal, nosso Botafogo. Isso aí, convite do Jonathan, youtuber, lá do nosso Botafogo, faz um trabalho muito bacana. Hoje a gente vai ter uma espécie de uma gincana aí com o Marcelo Gatito, né? Aquele que ficou marcado aí na decisão de 2018, né? Que fez aquela oração na qual o Gatito fez a defesa e ele ficou aí marcado, né? Viralizou aí o vídeo dele. E a Júlia Camacho, a gente vai estar lá numa gincana aí. Eu participei aí na primeira fase dessa competição e estou credenciado para a final. Ao mesmo tempo, a equipe dos bastidores da arquibancada vai se representar no Almanac Botafoguense, às 20h30, com o Rafa. Eu vou estar no nosso Botafogo, o Rafa, no Almanac Botafoguense, 20h30, junto com o André e com o Luizinho Quintanilha aí. Vocês folhem. Hoje aí, bastidores da arquibancada em dose dupla. Eu vou estar no nosso Botafogo, o Rafa vai estar na Almanac Botafoguense. Estamos juntos aí, juntos com os nossos co-irmãos, né? Que fazem um trabalho bem bacana aí nas mídias sociais independentes do Botafogo. Vamos lá. Gatito, ele voltou a treinar, falando aí do Gatito. Gatito voltou a treinar, está ganhando condicionamento aí. Teve aí um edema ósseo no joelho, na qual se afastou dos gramados. Provavelmente, nesse jogo com o Curitiba, a possibilidade é inexistente. Deixar um abraço aqui para o Thiago Veras, da Super Rádio Tupi, que trouxe essa informação aí. E a gente está na expectativa que, em breve, o Gatito, que está fazendo muita falta para o Botafogo, pode voltar, deve voltar posteriormente o jogo do Curitiba, né? Uma outra notícia também, parece aí que o SBT e a Band estão brigando aí pela transmissão do Campeonato Carioca. Meu Deus do céu, hein? É dose para a Mabuti transmitir o Campeonato Carioca, hein? Meu Deus do céu! E outra, Paulo Autuori, né? Que cá para nós, hein? Pô, Paulo Autuori, parei contigo. Papo é reto aqui, gente. Não, não quero ser mais treinador. Foi Parana Atlético Paranaense, né? Que coisa, hein, Paulo Autuori? Eu tinha uma outra visão da sua pessoa. Agora está falando aí que, devido à pandemia, não deve-se ter rebaixamento. Gente, é o seguinte. Vamos parar com essa papagaiada, entendeu? Eu acho isso aí injustificável, né? Creio que o Botafogo ainda tem possibilidades, por mais que sejam remotas, difíceis, pelo que o time apresenta em campo. Mas esse negócio aí, entendeu? De querer virar a mesa. Não, olha só. Pelo amor de Deus. O Botafogo é gigante. O Botafogo é grande. O Botafogo vai se reerguer. Mas o Botafogo tem que dar exemplo, acima de tudo. Fica o recado. Torcedor botafoguense, continue participando aqui nos bastidores da arquibancada, no canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas. Um forte abraço. Ah, toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça mais uma vez, torcedor do Fogão. Inscreva-se em nosso canal. Desceu.